Amado Mestre Jesus, querido irmão, nesse momento, Senhor, estamos diante de Ti, aqui reunidos com os nossos amigos espirituais, buscando de Ti, Senhor, as melhores vibrações, as virtudes, a paz necessária, as inspirações, para que possamos, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua autorização, abrimos esse Evangelho no lar. Querido Mestre, dá-nos a Tua guia, o Teu entendimento, na leitura, nos comentários, nas demais orações. E, Senhor, que esse encontro, qual teremos, Senhor, possa ser abrangente, possa alcançar a expectativa, Senhor, daqueles que vão nos ouvir, que possam esses lares, que nesse momento nos acompanham, possam, na verdade, sentir a Tua paz, a Tua presença e a Tua harmonia também. Querido Mestre, vibramos por todos aqueles, Senhor, que nesse momento estão passando por dificuldades, por grandes aflições, Senhor. Vibramos de uma forma geral pela nossa casa, pelos governantes, e que em tudo, querido Mestre, venha-nos da humildade, a caridade e a luz divina. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma vez, na Rádio CEAC, fazendo a abertura do nosso programa CEAC no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 18h30, até às 17h30. Hoje estamos aqui participando eu, Andréa, e o nosso querido José Natal. Vamos, então, depois dessa prece maravilhosa, fazer uma breve explicação de como funciona um Evangelho no Lar, e aí depois a gente inicia o trabalho em si. O Evangelho no Lar é um encontro que nós nos proporcionamos para que aconteça semanalmente. A ideia é que a gente escolha um dia da semana, em que a maioria dos moradores da casa, né, possam participar, chegar sem correria e tudo, para que a gente fixe esse horário e essa data, e que a gente possa sempre se encontrar, então, nesse horário. A gente sugere que faça o início do encontro uma prece, como a gente fez aqui agora, e a gente deixe uma garrafa de água, um jarro de água, ou um copo de água por pessoa, separado, para que os nossos amigos espirituais possam fazer a fluidificação da água, ou seja, colocar os elementos de que nós necessitamos diluídos na água, para que nós possamos receber todas essas benesses através da água. A sugestão é que nós façamos a leitura de algum livro, alguma obra, que faça comentários sobre passagens do Evangelho, ou livros edificantes. Aqui no nosso programa, nós escolhemos o livro com o nosso, que é uma obra psicografada pelo Instituto Tazier, as mensagens do Emmanuel. Nós, hoje, vamos fazer a leitura da lição 94. Então, às quartas-feiras, se você quiser nos acompanhar, estaremos fazendo uma sequência. Se você quiser fazer além desse encontro uma outra data onde o Evangelho é mostrular, pode escolher um outro livro, né? Mas a ideia é que seja sempre livros que nos tragam mensagens edificantes. Então, depois de feito, a gente pega o livro, faz uma leitura, esse livro do Pão Nosso tem capítulos curtos, que é bom, e dá espaço para a gente fazer alguns comentários. A ideia é que a gente não faça discussões e nem debates, a gente faça breves comentários sobre o nosso entendimento, sobre o que nos sensibilizou, essa passagem que nós lemos na noite. E é uma oportunidade para que cada membro da família veja, se veja, né? Porque muitas vezes a gente fica na mesma casa, convive sob o mesmo pé e a gente não é capaz de saber qual é a opinião do outro. Então, esse é o momento de a gente ouvir, mas sem discutir. Depois, então, de feito os comentários, a gente vai fazer o agradecimento através de uma prece, vai fazer as vibrações de bons fluidos, bons pensamentos para aqueles que estiverem precisando, pede a fluidificação da água e pode encerrar o encontro. aqui no SAC no Lar, nosso encontro dura uma hora, né? A proposta nossa é que a gente consiga envolver o maior número de pessoas. Mas no nosso lar, na nossa casa, o encontro pode durar de 15 a 30 minutos e é mais do que suficiente. Não há necessidade de ficar uma hora fazendo o Evangelho no Lar. Tá? Então, basicamente é isso. Como eu comentei, hoje a gente vai fazer a leitura da lição 94, capítulo 94. O título é Sexo. A passagem evangélica é uma passagem de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda. E as explicações de Emmanuel começam assim. Quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos Romanos, referia-se à alimentação que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores alegres. Do fundamento cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na eternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque, enquanto o vére imundice no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. É uma passagem com um tema forte, palavras fortes, né? Bem forte. Vamos, né? Bom, sexo é um assunto bastante polêmico, um assunto bastante abrangente. O que Paulo aborda aqui é que na época em que, na época dele, vamos dizer assim, dos judeus, segundo a lei dos judeus, alguns animais eram considerados imundos, no caso do, vamos dizer, um animal bastante conhecido, no caso da carne suína, carne de porco, né? E eles eram, debatiam muito sobre isso aí. No livro dos Deuteronomes, existe lá uma gama muito grande de peixes, aves, toda espécie de animais, e ali uma regra, Existe ali um mandamento, vamos dizer assim, a respeito de comer. E eram animais considerados imundos. E na época polêmica maior a respeito de alimentação ou de certos mandamentos, de certos costumes, né? Como de lavar as mãos. Jesus com seus discípulos viviam em conflitos, porque os judeus eles eram muito, batiam muito em cima desses costumes da época, né? E o assunto, a polêmica na época era essa alimentação. Então, fica bem claro para nós o que Deus santificou não se faça imundo, não seja imundo. E a respeito do sexo em que Emmanuel, entra no assunto que é um dos temas, um dos pontos polêmicos, vamos dizer assim, ou dos problemas que a humanidade atravessa, nós como seres humanos atravessamos a respeito do sexo, né? É o desvario do sexo. Como fala que a beleza do sexo, da criação, da paternidade, da maternidade, porque através da paternidade, da maternidade, nós temos a condição da reencarnação, da povoação, né? Do processo de criação, o processo de construção. Então, somos gerados, quer dizer, essa beleza, essa oportunidade, essa liberdade de novas encarnações, de novos aprendizados que vem através do sexo sadio, vamos dizer assim de uma forma, dentro do aspecto família, é muito importante. mas o que acontece? O vazio de alma dos seres humanos, de uma forma geral, por não conhecer, às vezes, a presença de Deus, não ter alguma bondade no coração, vamos dizer assim, algum aspecto espiritual, voltado somente ao materialismo, esse vazio conduz ao ser humano a várias buscas, por exemplo, jogatinas, vícios, né? Bebida, o alcoolismo, as drogas, e também o desvario do sexo. Tem pessoas que procuram preencher esse vazio, como disse, lançando, né, na vida sexual aí, de uma forma desenfrenhada. é onde ele entra aqui dizendo que como o sexo é feito de uma forma, é menosprezado, né, quer dizer, a figura materna, a figura da mulher em si, se torna vituperada, né, se torna depreciada, vamos dizer assim, né? Eu achei interessante que você está citando várias coisas aí que é justamente o que ele dá abertura aqui no segundo parágrafo, né? Certo. Quando ele fala que hoje em dia a gente já não tem esse debate, essa discussão tão forte em relação ao que se come ou o que não se come, apesar de hoje a gente ter uma variedade de dietas aí veganas, não veganas, né? Hoje a gente tem essa condição de olhar os nossos desregramentos, olhar, olhar, assim, vou colocar no termo imundície porque é o que está no texto, né? De olhar outras coisas, questionando se aquilo é de Deus ou não, se aquilo é bom ou não, em outros setores, né? Como você falou, a gente vai partindo para outros vícios, né? Certo. E não só o sexo, mas também o sexo. Então, são diversas coisas mesmo, né? A gente tem, tipo, maledicência, que é uma coisa que a gente pratica muito. Certo. A gente tem egoísmo, né? Que a gente tem uma dificuldade incrível de se desvencilhar, o nosso orgulho, são tantas coisas que a gente tem essas falsas opiniões e o sexo indiscutivelmente entra nesse rol aí de coisas. É que, na verdade, é assim, é... o que está ficando claro aqui é que de uma maneira ou de outra, todos nós temos uma idade espiritual, uma evolução espiritual, né? E, de forma nenhuma, que nem esse 14, capítulo 14 aos romanos, Paulo, ele é muito, ele é muito claro, sabe? Ele fala de uma forma, assim, muito abrangente a respeito de não julgar, né? Porque a polêmica ali nos romanos, voltando um pouquinho ao capítulo em si que está ali nos evangelhos, existe ali a polêmica em que os que não comem determinado prato, vamos dizer assim, julgavam os que comiam. E a igreja, os romanos, essa igreja de romanos em si dava muito trabalho para Paulo, porque era um povo arrogante. O fato de estar em Roma, que era a capital de toda aquela época, era o domínio de tudo, era um pessoal meio, sabe, meio altivo, né? Então, ele comenta aqui no capítulo, quem és tu que julgas o servo alheio, né? E para o seu próprio senhor, ele está em pé ou cai, mas estará sempre firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, nós estamos entrando aqui no aspecto de sexo. O que, na verdade, nós temos que entender, assim, que não importa o que manda e a consciência de cada um. Nós temos que ter, todos nós temos que ter e as pessoas têm que ter de uma forma ou de outra é o respeito. Hoje não se fala muito em respeito. E, lamentavelmente, algumas mídias, algumas novelas, né, trazem no enfoque da novela, no contexto histórico, a traição. Não é? É muito, muito. Então, tem determinados canais que traí. Eu tinha um amigo meu, velho, né, uma pessoa muito querida na época, e ele me dizia assim, que ia chegar tempo que nós íamos ver o pecado cara a cara. E o que era certo ia se tornar errado. E o que era errado ia se tornar certo. Então, nós temos, nós como espíritas, né, como cristãos que estamos aí sendo educados à caridade, à indulgência, à benevolência, nós temos que entender que esse processo de desvario ou de convívio errôneo em que cada um tenha de uma forma ou de outra cabe ao crescimento espiritual de cada um. E ele fala aqui a respeito dos desvostos, né, da tristeza, né? E nós conhecendo, nós conhecedores da lei do retorno, nós sabemos que lamentavelmente tudo que se pratica em desvario e de sexo, seja do que for, ou nessa encarnação na próxima, isso aí vai ser, vai vir como forma de ajuste. Você concorda, não? Então, é isso que nós temos que abranger bem. Agora, lamentavelmente, nós estamos vendo coisas aí de total irresponsabilidade, né? É muito bonito esse assunto porque nós tivemos uma comunicação numa reunião mediúnica nossa, assim, uma menina de 14 anos trabalhando foi iludida lá por um senhor casado, um irresponsável. Iludiu e tal e engravidou a menina. Vejam bem o que são os tabus, né? Os pais vendo a menina, como diz assim, perdida, que era o termo usado na época, né? Minha filha está perdida. Puseram a menina grávida para a rua, 14 anos, né? E essa menina, ela veio parar em Bauru. E aqui em Bauru, ela foi acolhida numa casa de prostituição, tá? E acolhida ali, a criança nasceu, foi colocada numa determinada creche para meninas, né? Que existia na época e ela continuou convivendo ali como uma forma de sobrevivência, vamos dizer assim. Passado o tempo, foi lá um senhor, né? Uma pessoa de poder aquisitivo, se encontraram, né? Os dois espíritos se encontraram, se entenderam e ele levou ela embora, ela com a filha dela. O bonito disso, André, é assim, indo para a cidade deles lá, ela se tornou uma nossa irmã dentro da doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, ela trabalhava muito em prol dessas dificuldades, entendeu? Meninas que eram abandonadas pela família, porque na época envergonhava a família, aquele tabu todo da época. Então, veja bem, nós não podemos julgar ninguém, né? Cada um, que nem no caso dessa nossa irmã, ela estava ali por uma necessidade, ela não tinha prazer naquilo. É isso que perante a espiritualidade, perante Deus, é colocado. Nós temos prazer em estarmos nos prostituindo, sabe, nos desvalos da vida, ou muitos, às vezes, vamos citar um exemplo, meninas, né, que 10, 11 anos, abandonadas na rua, que não tem outra opção a não ser viver dissolutamente, entendeu? Nós temos uma menina que nós adotamos com um ano e meio, hoje está com 12. Uma menina moreninha, muito linda, muito amorosa. As irmãzinhas delas, as mais velhas, as mais novas, infelizmente, estão no mundo, entendeu? É por opção, é por prazer. Quem somos nós pra julgar, entendeu? Agora, o que nós estamos abordando aqui é o dolo em si, né? A pessoa é ciente do que está fazendo, está infligindo, está magoando, está destruindo sentimentos, lares, corações, não é, André? Eu acho que é por aí essa nossa reflexão. É importante, viu, Natal? Quando você fala, né, é, olhando lá pra passagem, que o que a gente tem que perceber aqui, é que primeiro, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, é isso. Então, se tudo é criação de Deus, tudo, né, teve o amor na criação, a gente olhar e dizer, isso é imundo ou isso não é imundo, isso é condenável ou não é condenável, é um crivo que nós próprios estamos criando. Nós, seres humanos, nas nossas crueldidades, diferentes, né, já que somos seres imperfeitos em aprendizado, criamos regras, criamos lentes pra analisar as pessoas, quando, na verdade, nós não somos muito diferentes daqueles que nós estamos acusando. A gente pode não falhar ou não ter o vício ou não agir, né, pelo sexo, mas a gente falha e segue caminhos que seriam condenáveis por outros homens em diversos outros aspectos. Então, quando a gente volta pra passagem lá de Paulo, a gente tem que lembrar que somos todos criação de Deus, né, fomos todos criados pelo seu amor, se somos falhos é porque ainda estamos em fase de aprendizado e que se nós vemos alguma coisa imunda, como a gente tem usado bastante aqui no texto, é porque nós estamos julgando assim, não porque aquela situação é imunda em si, né, nem aquela pessoa, enfim, toda essa... É mesmo... É bom a gente ter essa lembrança de quem criou e essa lembrança da nossa condição pra que a gente evite fazer esses julgamentos, né, que você está exemplificando aí, porque a gente não conhece a realidade do outro, a gente muitas vezes não enxerga nem a nossa própria realidade, a gente acha que é uma coisa, quando na verdade não quer enxergar o que a gente é de fato. Então, a gente aponta problemas e defeitos no outro, que muitas vezes são questões, são posturas que nós mesmos temos no nosso dia-a-dia, né, o que que a gente está questionando, está condenando na conduta do outro, será que eu tenho esse tipo de conduta, por que que me incomoda tanto essa conduta do outro? Se a gente parar pra refletir, talvez a gente perceba que a gente pode ter uma parcela aí, muito semelhante, né, a conduta incômoda do outro. com certeza. Então, é importante a gente fazer essas aulas para refletir e o Evangelho no Lar é uma oportunidade dessas, para que a gente leia alguns textos, né, e faça essas reflexões, porque nós estamos aqui na Terra, que é essa escola maravilhosa, em que a gente não vive só com exemplos de coisas boas, porque senão seriam nós os exemplos ruins, estamos aí convivendo com coisas boas e coisas ruins, para que a gente possa aprender com isso. E para aprender, a gente tem que refletir, a gente tem que observar com atenção, olhar com amor, evitar fazer julgamentos, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa aproveitar esse estágio que a gente tem aqui na Terra, para que na próxima vez que nós viermos para cá, a gente possa vir de uma maneira melhor, melhorada. Muito bem. Outro ponto importante aqui é com relação, o pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constitui em oferta deles, é por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Então, nós vemos que esse livro aqui foi psicografado em 1950, se não me engano, acho que é essa data mesmo. Então, nós estamos aí há 70 anos à frente, muita coisa mudou, só que Emmanuel já aborda os conflitos em toda a Terra, conflitos afetivos, vamos dizer assim, porque a incompreensão dentro do lar, porque quando casa é o príncipe, depois vira o sapo, não é assim? Passa o tempo e ele vira o sapo. Então, nós temos que entender que tudo passa. Então, eu trouxe uma parte aqui, se você me permitiu, André, do livro Vivendo o Evangelho, a respeito do casamento e sexo. Os casamentos fracasso quando a escolha do companheiro se apoia exclusivamente nos critérios de satisfação física. Beleza, mas a beleza passa. Corpo, mas o corpo se altera. Vigor, mas o vigor tende a acabar. Novidade, mas a novidade envelhece. Prazer, mas o prazer sexual declina. Interesse, mas o interesse é volúvel. Atração, mas a atração muda. Desejo, mas o desejo varia. O sexo tem seu lugar no casamento, mas convém não confundi-lo com afeição. A união que se alicerça no afeto claro e seguro, apoiado na reciprocidade da compreensão do respeito, tem a dimensão do amor que é eterna. E nós sabemos que quando dois se encontram, essas almas são para algumas encarnações. Contudo, a união que se sustenta apenas do prazer físico é precária como o próprio sexo. Então, isso aqui, está no livro Vivendo o Evangelho, no item 267, a respeito do casamento. Então, como você comentou a respeito do casamento, então eu trouxe essa leitura para nós para a gente poder também abranger um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a união, o respeito, a construção de um lar, às vezes nem houve uma traição, nem há a concretização de uma traição. mas o tratamento em si, a humilhação psicológica com palavreados, com desfazer da pessoa a esposa do esposo ou vice-versa, também é uma forma de agravo, vai machucando porque as palavras ferem. As palavras ferem. Então, quando o caso é uma belezinha, depois, passados os anos já começa com implicância, começa a só ver o defeito na pessoa, ao invés de ver as qualidades. E tem muitos casais que, às vezes, quando estão na dificuldade material, passando necessidade até, estão juntos. Depois, depois de determinado tempo da vida, vem a prosperidade, vem o crescimento, porque nós temos a lei do crescimento, a lei do trabalho e da prosperidade. Já começam a achar que aqueles parceiros, aquele parceiro, aquela parceira, aquela esposa, aquela esposa, já não serve mais. Está muito feio. Então, esse é um perigo também dentro do que está aqui, porque é o que você disse, a imundície está na mente, está no pensar, não é? Porque se nós temos um pensamento sadio, voltado a Deus, voltado a construção, a edificação, jamais nós vamos voltar a ver as coisas negativas, concorda? De efeito, todos nós temos, isso aí, ninguém é perfeito, né? Todos temos crises, temos dificuldades, é, conosco mesmo, como você já disse, né? E um dos pontos, uma das palestras que vão ser apresentadas daqui a uns dias é a respeito do pensamento, o quanto os obsessores influenciam nossos pensamentos, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso aí. E se nós vibramos de uma forma, é, levando o sexo para o lado pejorativo, ou o lado negativo do que Deus, do que Deus nos oferece, logicamente, os obsessores vão se aproximar, é, influenciando, E incentivando a esse erro, concorda? É, você tocou num ponto importante, né? O quanto nossos pensamentos e os nossos sentimentos influenciam nesse nosso padrão vibratório, influenciam nas pessoas que a gente aproxima de nós, né? Então, nós somos capazes através de pensamentos e posteriormente através de atos, palavras, de nos envolvermos com pessoas de alto padrão, vibratório, com bons pensamentos, ou não, né? E aí, a gente é capaz também de transformar coisas maravilhosas e sublimes, como ele coloca aqui no texto, no sexo, ele é colocado num lugar santo, à medida em que é através dele que se forma uma família, né? É através dele, como você colocou, que existe a possibilidade de nós recebermos espíritos reencarnando, que nós somos abençoados com a oportunidade de orientar, de amar, de diminuir, às vezes, o sofrimento desse nosso irmão que vem nessa nova encarnação, de prepará-lo para uma existência menos sofrida, uma existência menos repleta de erros do que ele já teve em outras oportunidades. Então, o sexo é um meio muito distinto, muito nobre se nós pensarmos dessa forma, né? Se nós pudermos nos lembrar da razão dele existir. Então, se a gente conseguir valorizar o sexo dessa forma, a gente vai ter, claro, também como você comentou, a gente vai ter as nossas dificuldades ao longo da vida, nossos altos e baixos, a gente pode, sim, se desinteressar pelos nossos companheiros, que há 10, 15, 20 anos atrás nos eram atraentes, mas a gente nunca vai perder o respeito, né? A gente não vai chegar na condição de desrespeitar, nem de forma verbal, nem em forma de pensamento, muito menos em atitudes, porque a gente entende que essa união que foi proporcionada por nós e pela espiritualidade tinha um propósito, né? Onde o sexo fazia parte, evidentemente, mas também tinha um propósito muito nobre, que era o de formar a família. Quando ele coloca no outro parágrafo que o sexo fez o lar e criou o nome de mãe, nossa, que bonito isso, né? É através desse amor, dessa união, do ato sexual, né? Que a gente forma um lar. A gente junta um homem e uma mulher com suas histórias, suas culturas diferentes e forma um lar. E onde surge um filho, né? Onde se se envolve, onde se amplia o amor de família, a mulher não é mãe sem esse ato sexual, sem esse filho. Então, são coisas muito bonitas. E como na nossa imperfeição, nas nossas dificuldades, porque estamos aqui para atender, como nós muitas vezes nos apegamos a esse sexo como se fosse a salvação da nossa vida e como se fosse uma coisa que a gente tem que repetir incansavelmente com o nosso companheiro ou não, né? E aí é que a gente começa a desvirtuar o sexo na sua nobreza, quando a gente parte para os desregramentos, né? Isso aí. É um outro ponto importante, quando nós falamos em maternidade paternidade, lógico que o tema aqui é sexo, mas dá para abrir um pouquinho o assunto. A responsabilidade de ser mãe e de ser pai, né? Sim. Não uma mãe geradora que procria e abandona, né? Porque nós estamos vendo aí os lares cheios de crianças abandonadas, né? Por um motivo ou por outro, por droga, também não nos cabe julgar, não é o ponto que não é o julgamento em si, mas abordar a necessidade em si, né? Então, a maternidade, a paternidade, a responsabilidade disso aí é muito grande, não é? Se colocar um filho no mundo ou, muitas das vezes, esse desregramento do sexo, né? Que vem aí gerando filhos e esses filhos não são recebidos no amor, na concepção do amor de um lar, né? ficam aí abandonados. Então, nós temos que pensar assim, que todo esse processo faz parte do mundo de expiação e provas, né? Onde o mal ainda impera. Então, nós temos que entender o seguinte, como foi falado já no início, não cabe a nós julgarmos isso ou aquilo. Nós, como cristãos, não vamos dizer somente como espíritas, mas como cristãos primeiramente, nós temos que estar aí para dar o exemplo, né? Mostrar a luz do mundo, né? Que somos luz do mundo e sal da terra. Então, essa compreensão nós temos que ter. Da mesma forma, vamos sair da figura da mãe física, da parte física, né? E vamos falar da figura da mãe, a mãe sentimento, vamos dizer assim. Da mesma forma, o pai, né? E nós vamos entrar num assunto agora, assim, bem legal. Os casais homoafetivos. De repente, alguém está ouvindo essa palestra nossa aqui e vai dizer, pô, esse povo está radical, né? Maternidade, paternidade, não. Nós estamos falando aqui também, é que em 1950 a visão era uma, hoje nós estamos em 2020. o sentimento mãe, o sentimento pai, hoje ele é abrangente. Então, nós estamos vendo casais homoafetivos que vivem muito bem, né? Serve de exemplo para muitos casais héteros, né? Que vivem, que se dizem normais, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos vendo, assim, que a maioria das adoções são de casais homoafetivos, né? Está vendo na televisão esses dias lá um casal homoafetivo que adotou cinco irmãos para não separá-los, né? Então, veja bem, o que nós estamos colocando aqui são os sentimentos. É o título aqui de Romanos, não faça imundo o que Deus santificou, né? Então, não cabe a nós julgar, porque se de repente dois espíritos em outra encarnação eram marido e mulher e nessas se encontram, esses dois se encontram no mesmo século, quem somos nós para julgar? Se há uma convivência de respeito, né? De cuidado, de amor. Então, é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito bonita, muito abrangente, não estamos aqui dizendo isso aqui, mas dizer assim, que a base de tudo é o amor, né? É a caridade, é o coração. Como diz aqui, tem uma parte interessante aqui no ato dos apóstolos a respeito ainda da comida. O apóstolo Pedro estava com fome, ele estava na casa de um amigo dele, vamos dizer assim, sentiu fome. E de repente ele foi orar, né? Para se alimentar e ele viu um vaso, uma forma de um lençol, vários animais considerados imundos. E espírito, ele naquela comunhão, ele ouviu alguém dizer para ele, pegue e come. Ele falou assim, não, de jeito, eu vou comer alguma coisa imunda, né? Vou comer coisas imundas. Então, esse que conversava com ele, que era Jesus, né? Porque no ato dos apóstolos, Jesus já tinha, já estava em espírito, já, a sua carne já tinha, já tinha ressuscitado. Então, Jesus fala para ele, não faça imundo que Deus santificou. Querendo dizer o que, para Pedro, que ele tinha uma missão de encontrar o Cornélio, que era um centurião, e ele era italiano. E os judeus consideravam filhos de Deus o que deveriam receber a promessa de Jesus, só os judeus. e Pedro, né? não, 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 não faça imundo que Deus santificou. E é muito legal esse capítulo 10 do ato dos apóstolos, porque começa dizendo assim, que Cornélio era um homem de boas obras, de caridade, de amor ao próximo, e que fazia as suas esmolas, tá? O que eu estou querendo dizer com isso aí? que o nosso julgamento não é nada, né? Nós vamos entrar na base de Kardec, fora da caridade da nossa salvação. Não importa se é grego, se é italiano, não importa o que importa aqui, o que que é? É o amor, é a caridade, não é? Os cuidados com o próximo, não é? Quando ele fala assim, que não devemos fazer ao outro, que não queremos para nós, é bem abrangente isso aí, não é? Não magoar, não ferir. Então, o que nós estamos vendo aqui, o que que é? Que a base de tudo, tudo, é o respeito ao próximo, é o amor ao próximo, não é? Então, não cabe a nós olharmos com olhos de julgamento, ou, enfim, basta para nós não devemos admirar o erro, não é? É admirado, enfim, achar legal, Mesma coisa, são filmes aí horríveis que às vezes passam, que são oferecidos, né? Nesses canais e pagos, não devemos procurar isso aí, né? Devemos procurar boas coisas, bons pensamentos, bons filmes, mas ao mesmo tempo, se temos a necessidade de conviver, né? Com algumas situações, nós temos que ter o quê? O olhar de misericórdia, né? Olhar por aquela pessoa, saber que aquilo ali é uma criança espiritual que está passando por um processo de dificuldade, porque essas pessoas sofrem, sabe? Essas pessoas que vivem dissolutamente, elas sofrem, elas não conseguem o equilíbrio, encontrar, como fala aqui, de vários desgostos, de várias situações, né? Romances dolorosos, né? Então, nós estamos vendo aí algumas situações, o feminicídio, por exemplo, o fato dessa pandemia obrigar de uma forma geral o casal está em mais convívio dentro de casa, o número de feminicídio aumentou, entendeu? Isso é estatístico. Outras coisas que a gente vê também em muitas situações mulheres, por exemplo, que arrumam um namorado no primeiro, segundo dia, colocam dentro de casa com as filhas dentro de casa. Então, nós estamos vendo muitos acontecimentos dolorosos, vamos dizer assim, que mal conhecem a pessoa, colocam dentro de casa. Então, são riscos, né? Então, são observações que têm que ser feitas porque a prudência, o cuidado é muito importante, né? E, assim, olhando pelo lado espiritual, né? Que nós somos espíritos em evolução, esses desregramentos que você está colocando, que não são só os desregramentos sociais, são desregramentos pessoais mesmo, né? Eles, mais do que proporcionar situações desconfortáveis para as pessoas que estão à nossa volta, para nós, aqui, enquanto matéria encarnada, a gente tem que lembrar que a gente está através desses desregramentos, através desses excessos, através desse desrespeito, da violência, a gente está atraindo para si, a gente está criando para si próprio provações, provações cruéis, com aflições, né? Porque a gente não vai viver essa vida, né? Aqui na carne, depois vai morrer e acabou, a gente encerrou a nossa vida, né? Para o espiritismo, nós somos espíritos eternos, estamos aqui, temporariamente encarnados, agora como Andréa e como Natal, mas que quando nos desligarmos deste corpo, continuaremos vivos, faremos as nossas avaliações, sobre as nossas existências terrenas e provavelmente na próxima vinda à Terra, nós viremos com um compromisso, com o desejo de reparar essas falhas, essas situações ruins que nós criamos nessa existência, né? Então a gente pode estar criando situações muito difíceis, muito dolorosas para o nosso futuro. Como é importante, então, a gente, se a gente não consegue parar sozinha, não consegue identificar isso, é importante a gente procurar ajuda, né? Para que a gente possa evitar de ir se comprometendo indefinidamente nesses nossos atos desregrados. Certo. E... Então a gente... Essa oportunidade que a gente cria do Evangelho no Lar, eu vejo como também uma oportunidade de nós mesmos fazermos esses desregramentos. A gente cria uma regra diferente, é uma regra de toda semana pensar em alguma coisa elevada, né? E para isso, a gente não está também fazendo julgamento de quem é que está fazendo o Evangelho no Lar. Todos nós temos o direito a isso, todos nós merecemos nos dar essa oportunidade e com certeza quando a gente faz essa pausa, a gente recebe o auxílio que está sempre à nossa disposição. Às vezes a gente não para para alcançar, mas com certeza nós não estamos desassistidos. E então, essas oportunidades que nós nos damos de suspender momentaneamente essa essa sequência de atos impensados, né? Essa sequência de atos envolto simplesmente no prazer, na satisfação imediata, podem nos proporcionar condições, oportunidades de a gente interromper ou de minimizar essas provações que a gente pode estar plantando. Se a gente plantar, a gente vai colher. Com certeza. É, vale salientar também, né André, que às vezes a esposa, vamos dizer, a esposa mais diretamente, pretende fazer o evangelho, mas às vezes está tão, tanta turbulência, tanto problema dentro de casa. Ah, minha esposa não para para fazer, meus filhos não param. Faça sozinha, não é? Sim. Porque, na verdade, o que diz os evangelhos lá? Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei contigo, estarei convosco. Por que diz dois ou três? Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre temos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, vamos lá, o nosso anjo da guarda. Então, não fala quando você estiver sozinho, não. Onde estiver dois ou três reunidos, né? Ah, então sozinho não posso fazer? Não, nós nunca estamos sozinhos. Então, na hora das aflições, é que nós precisamos parar, né? Fazer nossa vibração. Ah, mas eu estou tão magoada, tão triste, tão... Eu não sei nem se eu devo fazer, se essa água aqui vai... Não, a misericórdia de Deus é infinita. Jesus, o nosso irmão maior, ele é... É na hora das aflições que nós somos acolhidos, como diz aqui, né? O abraço do pai, né? O carinho do pai é muito grande, não é? Então, nós não podemos desanimar ou abandonar. Não, vamos orar, vamos fazer o evangelho, buscar, ter ânimo, ter disposição e vamos vencendo as barreiras, as dificuldades, né? Porque uma luz dentro de uma casa, numa escuridão, um pavio de vela, de lamparina, vamos dizer assim, significa muito, né? Faz muito efeito, né? Mas está bom. E a gente tem que lembrar, como está lá no início, que nós podemos ter muitos atos condenáveis por nós mesmos, né? Pelas nossas consciências, mas nós somos criatura de Deus. Certo. Então, a gente nos ama incondicionalmente, é o que você falou, é acender uma luzinha, pedir uma luz... Que seja uma luzinha, né? Uma pausa, uma prece, né? Não precisa ser necessariamente o evangelho no mar, mas se for, com certeza ajuda. Mas uma prece que seja, elevar seu pensamento, né? A ajuda sempre está a nosso alcance. A gente só precisa a se conectar com isso e a gente vai, certamente, alcançar essa ajuda, esse alento que a gente busca. A gente vai encontrar coragem para superar essas dificuldades que, às vezes, como você colocou, tem muita gente que está vivendo assim e sofre e não consegue encontrar forças para sair, para mudar, né? Então, vamos pedir ajuda, vamos fazer uma oração, vamos levar nosso pensamento e, certamente, essa ajuda virá, né? A água ajuda, mas é o nosso pensamento, o nosso querer é que é o início aí dessa mudança, né? Aqui no finalzinho, o José, ele fala assim, que a gente fica pedindo, fica esperando por educação, né? No caso, ele está falando de educação sexual. mas o que ele fala depois é que enquanto nós não estivermos conectados com essa divindade do poder criador, tudo que a gente puder ensinar ou tudo que a gente puder falar vai estar de alguma forma impregnado das nossas falhas, né? Então, talvez o importante não seja querer um ensinamento de nós próprios seres imperfeitos, mas a gente tem Jesus como nosso mestre, como nossa referência de amor, né? A gente sabe que tem ao nosso alcance esse auxílio da espiritualidade maior que está sempre ansiando pelo nosso aceno para nos auxiliar. a gente sabe do amor de Deus por nós. Então, talvez não seja o caso de a gente esperar dos nossos pares encarnados essas referências de educação, mas buscar no que a gente tem de mais nobre, né? O nosso melhor exemplo que é Jesus e o seu amor esses ensinamentos, não é? E esse finalzinho aqui, ele é bem, né? Bem pesado, vamos dizer assim, né? Enquanto houver imundice no coração de quem analisa ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas, né? O que fica muito claro aqui é a sinceridade de alma, né? A pureza de coração, né? Porque, na verdade, nós poderemos ter uma aula sobre sexo, sobre, enfim, mas o principal de tudo, como diz lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, é a lei de Deus está na nossa consciência, né? Lógico que tudo aquilo que nós praticamos ou nós somos, na verdade, acionados por essa consciência. Cabe a nós aceitar ou não, né? Ah, mas não tem conhecimento, não sabia até certo ponto, porque todos nós temos um grau de conhecimento, não é? Logicamente que existem coisas através do convívio, da educação, que para algumas pessoas é normal fazer o que faz, né? alguns costumes, vamos dizer assim, no caso, por exemplo, vamos lembrar do filme do Chico Xavier lá, em que o pai pega ele e leva numa casa de prostituição, quando ele era mocinho, né? Era o costume da época, meu filho ficou mocinho, e chegando lá, o que o Chico fez? Ele juntou o pessoal, foi orar o pai nosso, né? Então, o que que acontece? O que, o que na verdade vai reger a nossa vida são os nossos pensamentos, as ocasiões, as oportunidades ao erro, os pensamentos, né? Vão, vão, vão nos rodear, todos nós temos, né? Somos seres humanos, temos as nossas fraquezas, então, agora vai de nós o que? Selecionar o que é bom e o que não é, não é? E nesse imperativo, nessa luta, nessa luta cotidiana, vamos dizer assim, é que nós vamos vencendo. Quando Jesus fala assim, tomai a cada dia a vossa cruz, o que que é a nossa cruz? A nossa carne, essa matéria, essa matéria, ela pende o que? Para o materialismo, para o seu prazer, né? Para aquilo que é de bem-estar para ela. E muitas das vezes, esse bem-estar, esse querer, não vai, não vai fazer bem para o nosso crescimento espiritual. É nisso que nós temos que estar sempre despertos, né? Exatamente. A gente fica muito atento ao que sensibiliza a nossa matéria, o nosso corpo, né? E acaba esquecendo que, né, envoltos nesse prazer todo que a gente sente, a gente esquece que nós não somos só matéria, né? Nós somos espírito, nós temos um caminho a trilhar e, assim, sem condenação alguma, nós podemos, sim, nos render aos prazeres, eles, à matéria, só que nós temos que nos lembrar apenas que nós estamos plantando algumas coisas e que no futuro nós colheremos o resultado das nossas escolhas e das nossas ações, né? Se nós pudermos lembrar disso e evitar, talvez a gente viva uma encarnação a menos, né? Uma passagem dolorida a menos, mas se não for possível, se a gente quer se render a esse tipo de condição, tudo bem, a gente só tem que lembrar que vai viver a consequência, isso é certo, né? É a lei de ação e reação e a gente não tem escapatória, não. Certinho. André, eu não sei como é que está o nosso horário aí, mas no livro Paz e Libertação, no item 17, tem um assunto muito legal aqui a respeito de vida e sexo. Dá tempo da gente ler? Acho que dá, acho que a gente tem uns cinco minutinhos. Então, vamos lá, rapidinho, ó. É, 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 é muito, é grande, tá? Mas aqui ele fala assim, ó, para não delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes, tá? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou repreender com a experiência. Sem isso, será enganarmos-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, fechou tudo que nós falamos, né? É, muito bom mesmo. Legal. Tá bom. Natal, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar antes de fazer a prece? Vamos encerrar. Pode agradecer você, André. Eu acho que tá bom. Então, eu quero agradecer a oportunidade que a gente teve de entrar mais uma vez num ambiente tão importante que é o lar de cada um de vocês. Pela oportunidade que a gente teve de fazer todas essas reflexões sobre nós, sobre a importância do amor, da família, do sexo e do não julgar, né? E agradecer, então, a essa oportunidade e nos comprometermos a nos encontrarmos num próximo encontro. Que assim seja. 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 Que assim seja.